Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube Quarto Estante Automotiva, eu sou o Gustavo Fortes Gente, no vídeo de hoje, eu estou aqui a bordo do Zequinha Meu Fusca 1976, motor 1300 E eu estou indo agora lá para o encontro de Ipoema Para quem mora aqui em Minas Gerais, estamos aqui em Belo Horizonte O encontro vai ser em Ipoema, o encontro de clássicos E eu estou indo para lá agora de Fusca E nesse vídeo eu quero te mostrar como é que vai ser a minha ida Eu vou viajar 85 km de Fusca O que esse Fusca aqui faz de olho fechado E depois vou fazer uma cobertura inteira de como que vai ser esse evento Quer curtir essa viagem comigo? Então vamos embora Melhor parte de viajar de Fusca O motorista nunca dorme Porque o barulho que é aqui dentro Não tem nem como o cara dormir não Mas a viagem está indo bem demais Estou com uma carreta na minha frente agora aqui Bem devagar Mas assim, por mim que continua assim Eu não estou com pressa mesmo A hora que chegar lá é essa mesmo Então vamos que vamos aí Que está indo bem, está fluindo Barulho gostoso no ouvido aqui Não temos rádio Mas está dando tudo muito certo Quase metade do caminho já Barulho gostoso no ouvido aqui 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 Chegamos em Bom Jesus do Amparo Que é a cidade antes de Poema Ou seja, já se foram 75 quilômetros Agora com mais 10 quilômetros A gente chega lá em Poema E eu vou mostrar a pousada pra vocês lá, viu? Fica ligado aí quem quiser um destino top pra viajar Olha o cabrão, vai acompanhando aí Bora Olha o companheiro aí, ó Aqui tem um Fusca ali E eu acho que tem outro Aqui embaixo também, não sei onde que eu vi uma vez Não, vai vir um ali embaixo ali, ó Cidade do interior que não tem Fusca Olha lá, já apareceu mais um ali, ó Ou seja, dois ali, ó O segundo tá ali Eu acho que tem mais um nessa rua aqui, ó Ó, ó o segundo aí E missão dada é missão cumprida E o Fusca, mais uma vez aí, ó Fez a viagenzinha dele 85 quilômetros Chegamos na pousada Pousada e Poema Vamos mostrar um pouco aí desse lugar Maravilhoso E o Fusca, ó Como sempre Honrando, hein Mais uma viagem Que foi confiada pra ele Vamos que vamos Vamos mostrar uma pousada pra vocês aí, gente Vai acompanhando aí Bom, cidadão de bem Eu vim aqui na praça Pra comprar uma cerveja, né Ó, que bonita aí, ó A igreja aqui, ó E nessa praça aqui que vai ser O encontro, né Teve um dia hoje E vai ter outra manhã E já tem uns carros ali já, ó Olha aí pra vocês verem Temos um opalão placa preta aqui Temos outro opalão placa preta aqui E olha o nível da joia Ó Temos um chevetinho ali Ó Que coisa linda Esse tá bonito, viu Ali temos uma variante Opa Aqui temos Um gol Lindo, maravilhoso Caravan Essa aqui tá Bonita demais Ó Ó o nível de conservação Nessa caravan E aqui pra fechar Um cadete Vamos ver o ande Ó, 94 Ó Muito bom dia Pra todo mundo, gente Estamos aqui Diretamente da pousada E poema Vou marcar o Instagram Deles aqui Agora de dia Vai dar pra mostrar Bem melhor pra vocês Essa aqui é uma mata Que tem aqui atrás Dos quartos, ó Bem preservada Estamos aqui hospedados Veio eu Veio o Luisa Veio o Matheus Veio o Matheus também E temos uma visita ilustre Que acabou de chegar aqui Exclusivamente pro encontro Quem será Que veio Nesse jetão branco aí Xavier O bravo Veio pra colar Aqui no encontro também Já trouxe meu kit salvação Cera, limpa vidro e pretinho Pro Fusca chegar lá No jeito E olha que bonita Que é a pousada Pousada e poema Tem uns quartos Aqui em cima Tem uma área aqui embaixo Aqui tem mais quartos Tem a cozinha Aqui embaixo também E olha que bonito Que é aqui Vou mostrar um pouquinho Pra vocês agora Olha que lugar maravilhoso Aqui é a entrada Da pousada Que eu gravei ontem Chegando ali De Fusca Aí o Fusca Tá parado Ali Tinha mais uns carros Antigos ali Mas eles já foram embora Aqui é a entrada Da pousada Olha que Grama linda Linda, linda Aqui tudo Uma parte mais preservada Em volta da pousada Aqui tem essa Estatueta aqui De São Francisco Que os passarinhos Ficam comendo aqui Tem muito passarinho Solto aqui E é bem legal Pra quem gosta E aqui na pousada Temos mais de 50 Árvores frutíferas Aqui Estava observando Aqui Olha que legal Aqui é muito Muito grande Vou mostrar um pouco Pra vocês aqui Eu já tinha postado Antes aqui também Há um tempo atrás Que eu tinha vindo aqui Pescando uns labaris Ali atrás Ali Olha que legal Esse caminho aqui E esse caminho Ele chega Aqui no No córrego Que passa Aqui atrás Tem um Um botezinho aqui Que eu vou dar um rolé Nele daqui a pouco Mas agora Eu tô indo lá Pro encontro Tem muito Lambaria aqui Acho que dá até Pra ver aqui No zoom Apesar que a água Tá refletindo Eu gosto de pescar Lambaria aqui Ele vem lá De trás Dá a volta Aqui E vai embora E agora que vocês Já conheceram a pousada Eu e o Xavier Tamo indo lá Pro encontro agora Bora lá Vamos limpar o fusca Primeiro Cadê o kit Que você trouxe aí Vamos ver O que o cara trouxe Lá de BH Pra salvar a gente Aqui ó Mostra aí Pra gente ver Ó A salvação chegou Ó Olha o cara Vem Limpa vidros Cera A gente vai ter que fazer Uma lavagem a seco Porque eu não vou usar água Aqui E fazer bagunça Tampando Pretinho Vamos parar o fusca Aqui embaixo E vamos preparar ele Agora pra ir lá Pro encontro E o fusca já é bonito Nesse cenário aqui Então ó Olha o céu Ele fica mais ainda Então a gente vai fazer aqui ó Uma lavagem a seco Né Pra poder É Ganhar tempo A gente não quer mexer Com água aqui também E fazer bagunça Aqui na pousada Né Então ó Jogou o lava seco Olha como que a sujeira Já fica bem soltinha Veio com o paninho Ó Vamos fazer a limpeza dele Toda a seco E vamos embora Lá pro encontro Mostrar pra vocês aí E agora Ele tá pronto Ó Brilho Depois De uma lavagem A seco Fusquinha pronto Bora lá pro encontro Vamos ver o que nós vamos achar lá Diz que tem muito carro bacana lá Tem puma também Então vamos lá Atrás das relíquias Ó Ó Vamos começar mostrando o encontro Ele começa ali Tem alguns carros já Depois Ele vem pra cá Até lá na praça De cara Já toma Um opalão Placa preta No melhor estilo Volante SS Ó Olha que lindo Placa preta Não sei se ele é todo SS Né Mas Eu acho que não Não Mas pode ser que seja assim Enfim Começando bem aqui Do lado de cá Já começam a vir os fuscas aqui Ó Olha que linha Temos um fusca aqui Temos um outro Opala Ó Esse é a cor Até parece com a do fusca Bonito demais E esse aqui Dodge Dart Ó V8 Esse aqui V8 Deve beber pouco Olha ele Chevetinho aqui do lado Outro opalão Os opalas aqui Não tão brincando Em serviço não Viu Aqui a gente tem um corcel Muito bonito também Muito bem conservado Ó o interior Vocês vão vendo? Vou tentar mostrar aqui Outro opala O Zéquinha tá aqui Parei ele aqui nesse cantinho Deu pra dar uma lavadinha nele A seco O adesivo da Quarte Aí representando Outro fusca aqui O Xavier Ficou doido Com esse gol aqui Ó Golzinho quadrado Rebaixado Interiorzinho Todo recado Ó Só Por luxo Olha que lindo E pra cima Tem mais carros Acabei de colar o adesivo aqui Ó Relíquias Clube Já coloquei no Zéquinha Ele já tá Devidamente Credenciado No evento Aqui ó Carro número 65 Né Vemos lá De BH 85 km Vamos mostrar a parte de cima Do evento agora Já tô com o Xavier aqui Tomando uma cerveja Dá uma viradinha na câmera Só pra te mostrar Aí ó Ó O Xavier já tá aqui também Comigo Vai fazendo a filmagem E vamos mostrando Esse golzinho Eu já mostrei ele Foi o que o Xavier mais gostou Mas vamos pra parte de cima Agora aqui Mais busco do lado de cá Ó Mais dois aqui Tem o outro Opala lá em cima Tem essa variante V Ó Temos essa belíssima variante 1600 do meu amigo ali Que eu já conheci Lá de Itabira Ó Honda CB 450 0, 0, 0, 0 Tá rolando um box de estética Aqui ó Pessoal da Box 5 Box 5 estrelas Tão pulindo um Fusca aqui ó Ó o Vivão pra galera ver Mostrando os procedimentos ali Vai rolar um showzinho ali agora E do lado de cá do encontro É que tem mais carro legal Vou mostrar aqui agora ó Tem essa Hilux aqui Que eu achei ela bem bonita também Tem um Pumas inconversível Fusca é o que mais tem Né E tem que ter muito mesmo Porque é o carro mais bonito pra mim Agora esse verdinho aqui Tá roubando a cena do encontro Olha a roda dele gente Tetozinho Rack top O interior dele bem conservado Todo reformado Esse aqui tá inacreditável A beleza dele Aqui pra baixo ó Tem uma Brasília ali da cor do Fusca também Tem outra Brasília aqui azul Bem bonita Mais alguns carros ali Tem uma F100 aqui ó Linda demais Outro Fusca aqui E aqui O Maveco O famoso Maverick Eu ainda vou ter um desse aqui Porque o Porto de Bavirick É muito lindo Música Música O que é isso? 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 O que é isso?